Viz o drip desse negro, muito salto pros meus negros Eu domino essa inteira, é o trap do medo Viz o drip desse negro, muito salto pros meus negros Eu domino essa inteira, é o trap do medo Olha o signo nesse beat, join na praja sorrir Tudo real, eu sei seu kick, onde todo topo crime Mano seu fono no flow, só pra brindar o melhor nessa vida Abrindo bota igual chave, somos jovens ainda Vim contando meu cash, faço solo tipo slash Nesse game muito trash, onde eu piso vejo splat Pode falar que é, que eu não sou mané Olha tudo de blé, tô cheio de mulher Viz o drip desse negro, muito salto pros meus negros Eu domino essa inteira, é o trap do medo Viz o drip desse negro, muito salto pros meus negros Eu domino essa inteira, é o trap do medo Os brancos dão dó, muito gold tipo faraó Eles nem segura o B.O., com essa beat é uma noite só Quero meu cash, meu flow no show O borde sempre tá zoou, o meu brilho te ofuscou Olha o signo já não for Falaram que o jogo não ia virar e virou Falaram que o jogo não ia virar e virou Falaram que o jogo não ia virar e virou Falaram que o jogo não ia virar e virou Viz o drip desse negro, muito salto pros meus negros Eu domino essa inteira, é o trap do medo Fiz o trip desse negro, muito sol pros meus negros Eu domino essa inteira, é o trap do medo